Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje eu vou estar fazendo um vídeo muito especial para você, algo que tem falado ao meu coração nesses dias, dentro do nosso estudo sobre adoração e desvendando os mistérios do tabernáculo. Eu já tenho feito aí uma série de vídeos sobre esse assunto e se você é alguém que gosta de estudar sobre adoração, sobre entender o quão profundo e quão maravilhoso é desvendar a Palavra de Deus, eu convido você a conhecer esse estudo profundamente, gastar tempo com o Senhor, assistir os vídeos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E se você ainda não segue o meu canal, obviamente, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e receber sempre os vídeos que eu publico aqui, se você clicar aí nesse sininho de notificação, tá bom? Então, conto com você e eu quero que você seja abençoado com os vídeos que eu posto aqui. Bem, o vídeo de hoje, sequencialmente, eu estou quase terminando todos os vídeos do tabernáculo, né? Tem sido uma jornada aí bastante longa e bastante edificante também. É muito legal. Cara, é muito louco, na verdade, né? Estou aqui falando para um telefone, não sei quem vai estar do outro lado aí assistindo, às vezes a gente fica pensando, pô, mas, cara, o que eu estou fazendo? Faz coisa de louco, né? Mas, no fundo, no fundo, isso é um compromisso que eu tenho com o Senhor, de compartilhar aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele tem me ensinado ao longo da jornada da vida, porque a gente não leva nada desse mundo, mas a gente deixa, e eu quero que isso seja um legado na minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor para abençoar a tua vida, para edificar a sua vida e ajudar você na sua caminhada a entender as coisas do Senhor. Não precisa dizer muito que eu sou absolutamente fascinado nesse tema, né? Porque é algo que me ensinou muito, como um músico, como um ministro de louvor que eu sempre fui, chegou um momento na minha vida que faltava eu me aprofundar nas Escrituras, faltava conhecer realmente, de uma maneira mais profunda do Senhor, porque senão fica uma coisa muito superficial, né, cara? Escolher a música aqui, vai lá na igreja, bate pau, cara, sério que isso é adoração? Claro que não, né? A adoração é uma experiência muito mais profunda, é uma busca muito mais profunda. E começa nesse livro, né? Começa em você se debruçar nesse livro, gastar tempo com esse livro e aprender com o que o Senhor nos ensina, porque se ele deixou isso aqui pra gente ler, não é pra ficar na prateleira, não é pra ficar na escrivaninha, muito menos, não é pra só ler o Novo Testamento, é pra ler a inteira, né, cara? Mas se você quer aprender adoração, você tem que começar ali no Tabernáculo, no Antigo Testamento, onde Deus, o próprio Deus, se manifestou. Moisés e deixou pra gente esses ensinamentos, né? E é isso que eu quero compartilhar com você agora. Bora mergulhar nas escrituras. Bem, a maneira como eu gosto de ler a Bíblia, e eu posso ser diferente de você, e cada um é diferente em si, e tampouco significa que você tem que ler como eu leio, tá? De forma alguma. Mas é uma dica que eu dou, né? Eu gosto muito de tentar entender o contexto da história que eu tô lendo, e tentar, não, ao invés de ir na letra direta, mas tentar entender o que tá rolando na história de Israel, o que tá rolando no contexto do povo. E aqui, é muito legal você analisar o Tabernáculo sobre o seguinte prisma. Quando nós vamos lendo, e eu tô aqui com a minha Bíblia do lado, vou usar aqui pra comunicar o que eu quero dizer pra você, tá? Quando a gente vai lendo o livro do Êxodo, no capítulo 25, abre sua Bíblia, e talvez a sua Bíblia tenha essa divisão dentro dos capítulos, tenha os subtítulos desse capítulo, né? E você vai vendo que Deus deu a arca, Deus deu a mesa dos pães que tá aqui, Deus deu o candelabro, Deus deu o tabernáculo em si, aí ele fala dessas tábuas, aí ele vai falando de todos os objetos, mas ele pulou o altar. Deus, propositalmente, não falou do altar na ordem que nós vemos aqui. E é tão interessante você observar a perspectiva de Deus na revelação do tabernáculo, já é diferente na perspectiva de Moisés, porque quando Moisés recebeu todo o tabernáculo, faz essa comparação na sua Bíblia, pega o... vai só lendo só os subtítulos, tá? Vai lendo a ordem desses subtítulos, e depois você vai ver no capítulo 37 em diante, veja como é que é a ordem que o próprio Moisés dá na construção, você vai ver que tem algumas diferenças sob o ponto de vista de Moisés, ele dá na ordem que você vê aqui, Deus não dá nessa ordem, Deus dá uma ordem diferente. E ele vai falando sobre todos os nossos férios do tabernáculo, ele fala desse altar, e a propósito, existem dois altares no tabernáculo, existe o altar do sacrifício, que é esse que ficava bem na porta de entrada, eu já fiz um vídeo sobre isso, e o altar de incenso, que ficava dentro do lugar santo, essa área aqui, era chamado de lugar santo, e esse local, esse quadrado aqui, menor, mais íntimo, onde ficava a Arca da Aliança, é conhecido como o Santo dos Santos, nesse local aqui, é onde vinha a glória de Deus, na nuvem, que é chamada Shekinah, a glória de Deus, e aqui é onde vinha o sacerdote ministrar, todos os dias, pela manhã e à noite, ele não entrava nesse local, a não ser uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é um vídeo que eu ainda vou fazer, para que você possa entender a profundidade disso, mas, só nesse, nesse breve, introdução, você já nota, que tem um mistério por trás, o porquê, que Deus, não ter, mencionado, esse altar, até que ele revele o altar dos sacrifícios, e ele fale sobre esses elementos que existem aqui dentro, inclusive a própria Arca da Aliança, e eu falei em um dos vídeos, é uma coisa que mexe muito comigo, que eu acho muito lindo, que Deus não está preocupado, e Deus não está interessado, nas nossas práticas religiosas, Deus não está interessado, em quantas vezes você ora, quantas vezes você deixa, Deus quer o seu coração, Deus não quer práticas religiosas, Deus quer relacionamento, e esse altar, fala de um relacionamento mais profundo, e mais íntimo, que no contexto do Antigo Testamento, demandava, uma série de princípios espirituais, sacerdotais, e litúrgicos, que hoje, na dispensação da graça, no momento que nós vivemos, elas já não são mais aplicáveis, sob o ponto de vista legalísticos, para que você entre na presença de Deus, muito pelo contrário, Jesus pagou o preço, ele morreu, e o sangue dele, nos permite o acesso, à presença de Deus, mas no Antigo Testamento, não era assim, e no Tabernáculo, tampouco era assim, e a gente vê, que existe um princípio por trás, pelo qual Deus, não revelou, esse altar, na ordem, que a gente, humanamente, supunha, que ele mostraria, para a gente, ou para Moisés, e eu vou explicar o porquê, embora você veja, o Tabernáculo, embora você possa visualizar, o Tabernáculo, dessa forma, você percebe aqui, que existe um princípio, de santidade, nesse local, o que eu quero dizer com isso, é o seguinte, fora dessa, desse cercado, estava todo o acampamento, do povo de Israel, ali no Sinai, certo, por essa porta, entravam aqueles, que traíam os sacrifícios, e todo o povo, era, é, requerido, trazer uma oferta, de sacrifício, para perdão, dos seus pecados, onde era, entregue, para o sacerdote, que matava, e queimava aqui, e depois, os, Arão, né, o irmão de Arão, e seus filhos, ministravam, nesse local, chamado, lugar santo, e Arão, era o responsável, por ministrar, nesse altar, de incenso, isso é muito, importante, aqui, eu gosto de usar, um termo, chamado, camadas, de santidade, e dá para você ver aqui, né, mas eu quero te mostrar, de onde vem, isso, e o porquê, disso, tá, deixa eu botar aqui, o meu tabernáculo, aqui do lado, e para que a gente, possa entender, essas camadas, de santidade, de maneira, bem específica, nós precisamos ir, no capítulo, 24, de Êxodo, então, vou segurar, um pouquinho aqui, o altar do incenso, vou chegar lá, já, já, e vou te mostrar, no capítulo, 24, que eu quero dizer com isso, o contexto, do povo de Israel, é, ele já tinha chegado, no monte Sinai, ele já estava, no monte Sinai, ele, o Senhor, já estava dando, as leis, para Moisés, já viu aqui, os dez mandamentos, que é no capítulo 20, tem as leis sociais, e aí, tem um momento, onde existe a confirmação, da aliança, e é esse o capítulo 24, que eu quero que você, acompanhe comigo aqui, deixa eu ler, depois disse a Moisés, Deus falando a Moisés, subi ao Senhor, tu e Arão, Nadabe e Abiú, ou seja, sobe você, Moisés, seu irmão, e os seus sobrinhos, filho de Arão, Nadabe e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, adorai de longe, primeiro lugar, a gente vê um princípio aqui, Deus está no céu, Deus está sentado na sua glória, e ele fala com Moisés, sobe, ou seja, tem a atitude humana, de subir, a um patamar, reservado, quem vai subir, você, Arão e seus filhos, e setenta dos anciãos de Israel, percebe que já tem uma, uma diferenciação, deixa eu puxar o tabernáculo, para tentar, te ajudar, se imagina, que isso fosse um monte de sinais, eu estou fazendo até meio inclinado, assim de propósito, para você perceber, o que a Bíblia está dizendo, se isso aqui fosse um monte de sinais, Deus está falando, para Moisés, olha, sobe, setenta dos anciãos de Israel, vem para um lugar, que eu vou chamar, e ali, vocês vão estar perto, de mim, é isso que o Senhor, está falando aqui, aí ele segue o seguinte, olha, e só Moisés, se chegará ao Senhor, e os outros, não se chegarão, e o povo, não subirá com ele, ou seja, só Moisés, vai se chegar, até a presença de Deus, até a presença gloriosa, os setenta, não vão, nem o povo, o povo, vai ficar lá embaixo, no arraial, então, nesse momento, a gente vê, uma primeira diferenciação, que Deus, deu, sobre, quem chegaria, a presença dele, Moisés, era alguém, que estava intimamente, se relacionando com Deus, já fazia tempo, então, ele tinha, o acesso, a glória de Deus, que os outros, não tinham, isso era uma prerrogativa, de Deus, não diz respeito, a religião, não diz respeito, a nada, diz respeito, a uma prerrogativa, que Deus, estabeleceu, por causa, da sua, santidade, é isso, que você precisa, ter em mente, Deus, não deixava, qualquer um, se chegar, à presença dele, porque ele, é um Deus, santo, e olha o porquê, que ele, não fazia, ele fazia isso, seguindo em frente, na leitura, então, enviou, Moisés, escreveu, todas as palavras, do Senhor, e tendo-as levantado, pela manhã, de madrugada, edificou um altar, ao pé do monte, e doze colunas, segundo, as doze tribos, de Israel, você percebe, que, na presença, do Senhor, antes de subir, na presença, do Senhor, tinha que ter, um altar, onde animais, eram sacrificados, olha aqui, já no capítulo 24, o tabernáculo, nem existia, os princípios, de adoração, que Deus daria, subsequente, a esse capítulo, ainda não existiam, mas existia, um princípio, de que, para você subir, na minha presença, Moisés, você tem que sacrificar, um animal, então, ao pé do monte, faça um altar, percebe isso, percebe, que ao pé do monte, tinha um altar, assim, como no tabernáculo, na entrada, antes da presença, de Deus gloriosa, aqui, nesse local, tinha um altar, então, olha só, então, enviou alguns jovens, dos filhos de Israel, os quais ofereceram, holocaustos, e sacrificaram ao Senhor, sacrifícios pacíficos, de novilhos, então, ele, especificamente, ele está dizendo, que os jovens, dos filhos de Israel, vieram, ao pé desse monte, diante desse altar, e ofereceram ao Senhor, sacrifícios pacíficos, eu pretendo, fazer um vídeo, somente explicando, os tipos de sacrifícios, e os paralelos, com a nossa vida hoje, né, mas eu acho interessante, que a Bíblia falou, dos jovens, né, pô, um dia eu fui jovem também, e, e não cerceie, o jovem, ensine, o jovem, se você é pai, assim como eu sou, eu tento ensinar os moleques, que não é fácil não, cara, os moleques são atraídos, pelo mundo, pra caramba, mas, lá naquela época, não tinha, não tinha, WhatsApp, não tinha, não tinha YouTube, não tinha nada disso, cara, o povo estava no meio do deserto, dependia do Senhor, então não tinha pra onde a molecada fugir, cara, tinha que ver e lidar com a glória do Senhor, e aí a gente vê a importância dos jovens envolvidos nos eventos relacionados à presença de Deus, e a glória de Deus, e a adoração de Deus, tinha um sacrifício no altar, e os jovens estavam lá, jovens permaneçam no altar, olha só, tomou Moisés a metade do sangue, e a pôs em bacias, e outras metades do sangue, espargiu sobre o altar, você vai ver que era exatamente o que os sacerdotes faziam nesse altar aqui, então tomou o livro da aliança, leu o povo, e disseram tudo o que o povo falou, falemos, tomou, pôs Moisés aquele sangue, e espargiu sobre o povo, e disse, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante a todas essas palavras, entendeu o que o Moisés fez? Ele pegou o sangue daqueles animais que foram sacrificados, ali naquele altar, ao pé do monte, e ela espargiu sobre o povo, e espargiu partes sobre o altar, ou seja, tinha envolvimento para entrar na presença da glória de Deus, tinha sacrifício, tinha sangue, e tinha altar, esses são elementos da adoração naquela época, que eram absolutamente necessários, mandatórios, para que houvesse o acesso à presença de Deus futuramente, ok? Então no capítulo 24, versículo 9, nós lemos o seguinte, subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os setenta dos anciãos de Israel, ou seja, houve um esforço humano, Deus queria, sobe na minha presença, mas antes disso, faça um sacrifício, ok, fizeram, aspargiram o sangue, ok, agora sobe quem? Os setenta, os filhos de Arão, Arão e Moisés, percebe as camadas aí? E eu gosto muito desse versículo, esse versículo é muito lindo, quem fala subiram esse povo todo aí, e viram o Deus de Israel, cara, eles viram Deus, você pode imaginar que é isso, você pode vislumbrar, quem é você, no meio do deserto, passando aquela situação, vivendo pela fé, crendo naquilo que Moisés falava, Moisés falava, vamos subir, Deus está chamando a gente, e sobe aquele povo, setenta dos anciãos, mais dos filhos, então eles sobem na presença de Deus, e eles veem Deus, e olha que interessante, que nós lemos, debaixo dos seus pés, peraí, Deus tem pé, nós temos imagens semelhança dele, não é isso? Então, debaixo dos seus pés, havia como que, uma calçada de pedra de safira, que parecia como céu, na sua claridade, essa mesma descrição, de céu, essa mesma descrição, do local do trono de Deus, é visto, não só aí, mas nós vemos em Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, e nós vemos também, em Apocalipse, quando João está descrevendo, o que ele vê, na glória de Deus, e aqui tem um versículo, que eu acho muito lindo, no versículo 11, diz o seguinte, mas Deus não estendeu a sua mão, contra os escolhidos, dos filhos de Israel, eles viram a Deus, e comeram, e beberam, para e pensa, não é isso que acontece em Apocalipse, não é isso que vai acontecer um dia, na presença gloriosa de Deus, nós vamos estar, exatamente sentados, na presença de Deus, nas bodas dos cordeiros, vendo Deus Todo-Poderoso, nós somos os escolhidos de Deus, e nós não morreremos, é muito lindo, você saber, que você pode ler, no Antigo Testamento, a graça de Deus, estendida aos escolhidos, do Senhor, percebe, o paralelo existente, com êxodo e Apocalipse, percebe, o paralelo da eternidade, onde Deus está, os seus escolhidos, na sua presença, mas tinha que subir, no alto do monte, não é verdade, e seguindo em frente, nós lemos, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, peraí, quando a gente fala, que eles subiram, na presença do Senhor, imagina que isso aqui, é um monte, um monte Sinai, eles subiram, eles subiram, e aqui, eles comeram, entenda que eu estou mostrando, para você, uma figura, como se isso aqui, fosse o monte Sinai, esquece que isso aqui, é o tabernáculo, eu estou te mostrando, como se fosse as camadas, de santidade, que o próprio Deus, estabeleceu, na figura do tabernáculo, então estou usando, o tabernáculo aqui, como uma referência, visual, para você entender, o texto de capítulo 24, e ele fala, olha, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, ao monte, espera ali, e darte as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos, que escrevi, para os ensinares, versículo 13, levantou-se Moisés, com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, disse Moisés aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, Arão e Ur, ficam convosco, e quem tiver alguma questão, se chegará a ele, então tendo Moisés subido a nuvem, tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor, repousou sobre o monte Sinai, a nuvem cobriu por seis dias, e ao sétimo dia, chamou Deus a Moisés, do meio das nuvens, aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor, era como um fogo consumidor, ao cume do monte, então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu no monte, e lá permaneceu, quarenta dias, e quarenta noites, é muito louco, essa passagem, porque o que Deus, está revelando para a gente, é o seguinte, os anciãos de Israel, eles tinham, um acesso, específico, a glória de Deus, vinha, no topo do monte Sinai, olha onde está, o topo do monte Sinai, percebe, o paralelo, das camadas, ou seja, Deus estava aqui, nesse local, santo, separado, que ninguém subia, onde tinha um fogo consumidor, cara, tu entra no fogo, não entra, imagina você no meio do deserto, vendo o cume do monte, pegar fogo, tu vai subir, não vai, de jeito nenhum, cara, mas aí ele chama Moisés, e Moisés sobe, até o cume do monte, e a glória de Deus desce, isso é muito fascinante, e mostra para a gente, em primeiro lugar, a diferenciação que Deus fez, nas camadas de santidade, e observe, que ele fez questão, de colocar o altar aqui, percebe, o local onde o altar está, antes da glória de Deus, percebe, que o povo, ou os anciãos de Israel, não subiu, aqui de jeito nenhum, da mesma forma, os levitas que aqui trabalhavam, não entravam, nesse local santo, nesse lugar santo, o véu caiu aqui, quem entrava aqui, era o sumo sacerdote, Arão e seus filhos, e mesmo assim, eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, eu vou fazer, eu vou abrir um parênteses, rapidamente aqui, algumas pessoas, têm me pedido, para fazer um vídeo, sobre os filhos de Arão, que foram, que apresentaram fogo, estranho, no altar do Senhor, eles apresentaram fogo estranho, nesse altar aqui, e eu vou explicar, posteriormente, esse vídeo, o que isso significa, mas pensa você, esses meninos, esses dois filhos de Arão, eles viram isso tudo, cara, eles viram isso tudo, eles entraram na glória, eles viram Deus, e não morreram, olha que loucura, mas quando eles apresentaram fogo estranho, eles morreram, estranho, mas tem um princípio profundo, espiritual por trás, e eu vou fazer esse vídeo, prometo que eu vou fazer, mas, eu queria apresentar, esse modelo, né, das camadas de santidade, para você, antes de entrar no estudo, do altar do incenso, para você entender, esse princípio, que Deus estabeleceu, entendeu, então, eu entendo, que Deus tinha sim, uma distinção, de quem entrava, e claramente, ele diz isso, quem vai entrar aqui, é você Moisés, então, ele nomeia, traz Arão, e seus dois filhos, então, eram quatro caras, que podiam entrar, nesse local mais íntimo, sendo que, só Moisés, vinha, para o pico, do monte Sinai, onde Deus estava, e ele que entrava, Josué, o ajudante de Moisés, subia também, mas ele iria, só até um ponto, percebe, isso é claramente, uma, uma apresentação, a nós, de quem é Deus, isso é claramente, uma, uma forma de Deus dizer, para nós, de quão santo ele é, isso Deus está querendo, nos ensinar, de que, não é qualquer um, que chega na presença dele, na galega, note que, no êxodo 24, a Bíblia diz, especificamente, Deus, não estendeu, a sua mão, contra os escolhidos, Deus não estende, a sua mão, contra os escolhidos, contra aqueles, que ele aponta, para subir, na sua presença, mas, quem é aquele, que pode subir, na presença do Senhor, hoje? O Salmo 24, nos responde, essa pergunta, do Senhor, é a terra, e a sua plenitude, o mundo, e todo, aqueles, que nele, habitam, pois, ele afundou, sobre os mares, e afirmou, sobre as águas, quem subirá, ao monte, do Senhor, quem estará, no seu santo lugar, aquele, que é limpo, de mãos, e puro, de coração, que não entrega, sua alma, vaidade, nem jura, enganosamente, este, receberá, a bênção, do Senhor, e a justiça, do Deus, da sua, salvação, percebe, Moisés, era um homem puro, de coração, Moisés, era um homem, que temia, o Senhor, aliás, foi Moisés, que disse, que o povo, deveria amar, ao Senhor, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, que se tornou, o maior, dos mandamentos, o próprio Jesus disse isso, mas o que que isso tem a ver, com o altar de incenso, então, vamos lá, no altar de incenso, e esse é o tema de hoje, desculpa a introdução, um pouquinho longa, um pouquinho longa, mas é importante, para que a gente aprenda, de uma maneira, um pouco mais, profunda, né, e quando você vai ver, na Bíblia, você percebe, que, no capítulo 28, que eu fiz três, vídeos sobre as roupas, dos sacerdotes, Deus começa a preparar, quem é, aquele, que vai, entrar, na sua presença, então, ele fala, das roupas, do sumo sacerdote, que é o segundo capítulo, mais longo, do livro de Êxodo, e, o próximo capítulo, capítulo 29, fala, da consagração, desse mesmo, sacerdote, para poder, entrar e ministrar, nesse altar, cara, eu confesso, para você, que eu, no preparar, dos vídeos do tabernáculo, eu pensei, ah, acho que eu não vou fazer, o capítulo 29, não, porque, eu acho que eu vou pular, o capítulo 29, porque eu acho que, não precisa falar tanto, aí Deus me deu, um puxão de orelha, obviamente, e falou, Jagun, se está aí, é porque tem que estar, né, se existe um capítulo 29, que antecede, ao capítulo 30, e é muito interessante, porque esse capítulo 29, tem 46, versículos, e, o altar, tem 10, aí, depois do puxão, da orelha, o Senhor me deu, eu, fui estudar, é, eu mergulhei, no capítulo 29, para entender, é, a mensagem, que Deus está nos dando aqui, e percebe que, ele, em primeiro lugar, ele chama, os, Arão e seus filhos, para aquele sacerdócio, né, ele, ele queria, que esses sacerdotes, eles fossem, consagrados, ao Senhor, a palavra consagração, significa, é, separado, para ser, santificado, ao Senhor, ou seja, aquilo, é, dedicado, a um propósito, mais elevado, então, o sacerdócio, de Deus, naquele momento, era um privilégio, tão tremendo, para Arão, e seus filhos, que eles, precisavam, passar, por um ritual, de consagração, extremamente, detalhado, isso, denota, a seriedade, como, Deus vê, como, Deus, enxerga, quem se achega, diante do, do trono, dele, para ministrar, caramba, cara, isso, é um peso, lascado, porque, se você ler, eu não vou ler, todo o capítulo, versículo a versículo, porque eu vou ensinar, sobre o altar, mas eu não posso, passar, por esse capítulo, sem, falar algumas coisas, para você, primeiro lugar, é uma ordenança, note, no capítulo anterior, no último versículo, versículo 43, do capítulo 28, que Deus diz o seguinte, estarão, sobre Arão, sobre os seus filhos, o que? Aquelas roupas, que ele deu, quando entrarem, na tenda, da congregação, ou seja, nesse local aqui, aqui era uma tenda, eu tenho a cobertura, que fica aqui em cima, mas eu tirei, só para a gente ver, eu preciso fazer, uma manutenção, nesse tabernáculo aqui, que está caindo, até o véu aqui, Jesus, me perdoa, Senhor, então, o que acontece, é o seguinte, e continuando, aqui no versículo, diz o seguinte, e quando chegarem, ao altar, para ministrar, no santuário, quando chegarem, nesse altar aqui, para que não levem, a iniquidade, e morram, isto será, estatuto, perpétuo, para ele, para sua descendência, depois dele, ou seja, eles poderiam morrer, se entrassem, nesse local aqui, da forma errada, foi o que aconteceu, com os filhos de Arão, Arão tinha quatro filhos, os dois mais velhos, morreram, porque entraram, nesse local aqui, para ministrar, nesse altar aqui, da maneira errada, da forma errada, com o propósito errado, e o que que eles fizeram, eles carregaram, a iniquidade, 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 é um pecado, que existe no coração, que não, não, não dá para você ver, com os olhos, só quem vê, é o Senhor, então, eles entravam, nesse santuário, de maneira, especial, e antes deles entrarem, eles tiveram que ser, consagrados, eles tiveram que passar, por um ritual, de separação, do modo, normal, para um propósito, mais elevado, que era, estar no altar, do Senhor, todos os dias, que é um privilégio, maior do que esse, meu amigo, então, quando você vai lendo, uma coisa, me saltou os olhos, nós temos, três coisas específicas, primeiro, sangue, altar, e, ser humano, e uma coisa, que eu quero dizer, para você, é, Deus, caramba, como é que eu posso falar, sem, sem, sem me transparecer religioso, né cara, mas, vou tentar falar de uma forma, para explicar o seguinte, Deus quer, cara, que eu e você, sejamos sacerdotes, nesse mundo, isso não significa, que a gente tem que, sair por aí, sabe, impondo regras, para ninguém, muito pelo contrário, nós, somos aqueles, que levamos um tesouro, né, para aqueles, que estão perdidos, no mundo, Deus quer, que nós sejamos isso, Deus quer, que nós sejamos, aqueles, que levem a mensagem, do evangelho, isso, era ser um sacerdote, porque o sacerdote, ele entrava, diante da tenda, na tenda da congregação, diante do altar, ministrando ao Senhor, e o que que ele fazia, eu vou explicar, e é muito claro, você vai ver isso, de forma muito, muito simples, que o altar, é um local, de intimidade com Deus, então não entrava, qualquer um naquela época, da mesma forma, ninguém entra hoje, na presença de Deus, como que é, muito pelo contrário, tem que ter, um sacrifício, tem que ter, um homem, e tem que ter, a disposição, de receber esse sacrifício, é muito louco, peraí, peraí, que eu vou explicar, vamos ler, nas escrituras aqui, eu não quero sair da Bíblia, de jeito nenhum, então tomarás o óleo da unção, e derramarás sobre a cabeça, então, então, do versículo 1, até, o versículo 7, a Bíblia, está falando especificamente, que, Arão e seus filhos, devem se vestir, das suas roupas sacerdotais, que ele havia dado, especificamente, e eles serão ungidos, e, depois que eles estão, já vestidos, a Bíblia fala o seguinte, farás chegar o novilho, diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos, porão as mãos, sobre a cabeça, do novilho, degolarás o novilho, perante o Senhor, a porta da tenda, da congregação, aí você chega no versículo 10, do capítulo 29, e deixa eu ler, essa parte, da Bíblia, com a maquete, para você entender, de maneira, inequívoca, olha só, novilho de pé aqui, no versículo 10, então fará chegar o novilho, diante da tenda, da congregação, essa aqui, era a tenda, da congregação, e Arão e seus filhos, porão as mãos, sobre a cabeça, do novilho, ou seja, imposição de mãos, sobre o animal, degolarás o novilho, perante o Senhor, a porta da tenda, da congregação, olha o que a Bíblia fala, olha só, depois, do animal ser degolado, a Bíblia diz o seguinte, depois tomarás, do sangue do novilho, e o porás, com o dedo, sobre as pontas, do altar, essas pontas, do altar aqui, esse aqui, o altar de sacrifício, não é esse altar aqui, que ele está falando, a gente está falando, da consagração, para esse camarada aqui, poder entrar, nesse local, então a gente está falando, da morte desse animal, na frente, da tenda, da congregação, e, e também, tomarás, toda gordura, que cobre, as entranhas, o redenho, do fígado, os dois rins, e a gordura, que houver nela, e queimarás, sobre o altar, mas a carne do novilho, o seu couro, e o seu excremento, queimarás, com fogo, fora do arraial, é sacrifício, pelo pecado, ou seja, tinham elementos, que eram queimados, fora, dessa área, outros, que eram queimados, aqui, nesse altar, então, ele aspedia, ele passava, com a ponta dos dedos, nas quatro pontas, desse altar, que, eu já expliquei, que nessa ponta, existiam, como se fossem chifres, que é um símbolo, de poder e autoridade, e o resto, desse sangue, ele era derramado, ao redor, desse altar, o que isso tudo quer dizer? caramba, sacrifício, o que isso tudo quer dizer? quer dizer o seguinte, Deus, requer, sangue, e sacrifício, pelo pecado, para que possa, haver, acesso, a presença dele, que é santificado, ou seja, não existe, acesso, a presença, do Senhor, se não houvesse, a morte, de um animal, substituindo, o pecado, desse homem, ou seja, era uma morte, que substituía, o homem, por isso, na entrada, da tenda, da congregação, é um simbolismo, de que, o nosso pecado, foi redimido, na cruz, de Jesus, no sacrifício, de Cristo, aos olhos, de Deus, a nossa vida, é vista, face a face, com Deus, e o nosso pecado, é exposto, sem, esconder, absolutamente, nada, não existe, nada, que você pode, esconder, de Deus, e trazer, esse animal, na porta, da entrada, dessa tenda, significa, você, confessar, o seu pecado, a Deus, significa, você dizer, Senhor, e olha, e olha que lindo, que é a figura, porque, quando, o sacerdote, estendia, as mãos, sobre aquele animal, colocando, ali na cabeça dele, e está dizendo, eu estou, transferindo, o meu pecado, sobre esse animal, eu estou, colocando, sobre esse animal, toda a minha, iniquidade, e aí, ele era morto, o sangue, era colocado, no altar, então, esse homem, ele ia sacrificar, desculpa, então, esse homem, ele tinha, a possibilidade, agora, de estar limpo, perante os olhos do Senhor, para poder entrar, para ministrar, na tenda, da congregação, e isso, é um simbolismo, de que Jesus, um dia, estendeu, as suas mãos, e disse, esse pecado, que era seu, agora, está em mim, e eu estou morrendo, para perdão, os seus pecados, para que você, possa, acessar, a presença, gloriosa, de Deus, e o diabo, ele é um mentiroso, que ele engana, as pessoas, por quê? Porque, existem rituais, de seitas, onde, sacrifícios, não só humanos, como de animais, conduzem a pessoa, a entender, que ele está sendo, perdoado, mas não está, muito pelo contrário, Satanás, não tem nada, Satanás, deixa eu te explicar, Satanás, não tem autoridade, de perdoar ninguém, ele é o pai da mentira, ele copia, as coisas do Senhor, para enganar o homem, então, tudo que for, aquilo, que desvia o homem, de entrar na presença, gloriosa de Deus, através do sacrifício, de Jesus, é mentira, tudo aquilo, que é, pregado, que é ensinado, para desviar, a sua atenção, de que, alguém veio, apagar, um pecado, de substituição, ao seu pecado, para que você, não veja, a glória de Deus, é mentira, por isso, que a Bíblia, fala, que o Deus, desse século, né, que é Satanás, ele, Deus, com leta minúscula, o D minúsculo, aí, cegou o entendimento, dos perdidos, para verem a glória de Deus, é exatamente isso, e Deus, está nos revelando, que, esse sumo sacerdote, ele tinha que ser consagrado, por quê? Porque, ele ia ser separado, para um propósito, mais elevado, de levar, até esse altar, as cinzas, não as cinzas, mas as brasas, que seriam colocadas, nesse altar, e agora, eu posso ensinar a você, o que, que esse altar, significa, porque esse altar, é o local, mais íntimo, de relacionamento, diário, com Deus, e antes, de Deus, prescrever, a beleza, e a profundidade, desse elemento aqui, Deus queria, que o homem, entendesse, que o mais importante, não é o ritual, Deus queria, que o homem, entendesse, que o mais importante, na presença dele, opa, era um coração, quebrantado, era um coração, entregue, era um coração, disposto, era um coração, desejoso, de encontrar-se, com o Senhor, e não o ritual, porque, lembra que Jesus, falou, citando um trecho, de Isaías, sobre os, 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 religiosos, daquela época, vocês me, eu, bem disse, Isaías, sobre vocês, porque os seus lábios, me honram, mas o seu coração, está longe de mim, é exatamente isso, isso, é a adoração mentirosa, isso, é a adoração mentirosa, que os lábios, falam uma coisa, que o coração, não sente, isso, é muito louco, eu estava pensando, outro dia, o coração, ele é, ele é, associado, a sentimento, ele é associado, a, a tudo aquilo, que você deseja, na verdade, a Bíblia, nos ensina, que a boca fala, do que o coração, é cheio, como assim, entende, o coração é um músculo, que bomba, que pulsa vida, que pulsa sangue, e como assim, no fundo, é uma, é uma, é uma metáfora, que a Bíblia usa, que o seu coração, aquilo que o seu coração, deseja, o que você está cheio, do seu coração, é aquilo que você vai falar, cara, se você fala, só de grana, se você fala, só de, de bens materiais, de ter, de ser, é que o seu coração está cheio, né, tem aquela parábola, do jovem rico, lembra, que ele chegou, diante do senhor, e falou todos os mandamentos, senhor, já faço isso, 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 e Jesus viu e falou assim, cara, faz o seguinte, você já tem tudo, a única coisa que você precisa fazer, é vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, e me segue, e a Bíblia diz que, aquele menino ficou triste, e foi embora da presença do senhor, e por que que ele fez isso? porque no fundo, no fundo, o deus do coração dele, eram as riquezas, no fundo, no fundo, ele quebrou o primeiro mandamento, que era exatamente, não ter, diante do senhor, nada a se prostrar, ou seja, ele tinha as riquezas no coração dele, e voltando para o altar do incenso, quando agora a gente tem, esse homem consagrado ao senhor, esse sumo sacerdote consagrado, e pronto, para entrar, no santo dos santos, nesse altar, olha o que que a Bíblia nos ensina, e agora, eu vou começar a ensinar, o altar do incenso, olha que loucura, então o altar do incenso diz o seguinte, êxodo capítulo 30, versículo 1, Deus falando para Moisés, farás um altar, para queimar o incenso, de madeira de acaça, o farás, será quadrado, e terás um côvado de comprimento, um de largura, dois de altura, as suas pontas, formarão uma só peça com ele, para aqui, deixa eu te mostrar, aliás, eu vou tirar esse altar, daqui, depois eu consigo, estou precisando fazer, uma manutenção total aqui, mas olha só, esse altar, ele era feito de madeira de acássia, ele tinha essas duas hastes, que eram utilizadas para carregar, e ele era feito, da mesma madeira, que era feita a Arca da Aliança, que era feita a Mesa dos Pães, e era feita essas tábuas aqui, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma madeira, e eu já falei, anteriormente, nos vídeos, dessas peças do tabernáculo, que, essa madeira, ela é um simbolismo, da pessoa de Cristo, pô Márcio, não exagera, você deve estar pensando aí, não, mas deixa eu te explicar o porquê, Deus usa símbolos, na Bíblia, várias vezes, quando a gente, abre, em Isaías, capítulo 53, deixa eu abrir, olha o que Isaías, nos revela, na parte do Senhor, versículo 2, ele foi subindo, como renovo, perante ele, e como raiz, de uma terra seca, raiz, de uma terra seca, diz respeito, a uma árvore, que nasce no deserto, é um paralelo, simbólico, que nós utilizamos, diz Isaías, no livro do Êxodo, então, essa madeira de acássia, era uma madeira, que existia no deserto, e ela não, apodrecia, ela resistia, a temperatura extrema, que existia no deserto, de dia e no deserto, à noite, da mesma forma, e ela não apodrecia, e da mesma forma, Cristo, ele foi, morto, crucificado, enterrado, e a Bíblia diz, que a sua carne, não viu corrupção, ou seja, ele não apodreceu, naquela tumba, da mesma forma, essa madeira, não apodrecia, seguindo, será quadrado, percebe, será quadrado, e terás, um côvado, de comprimento, de largura, de altura, e as suas pontas, formarão uma peça, sobre ele, de ouro puro, o cobrirás, tanto a parte superior, como as suas paredes, ao redor, as pontas, e lhe farás, uma moldura de ouro, ou seja, ele era, todo revestido, de ouro, assim, como as outras partes, do tabernáculo, ouro, diz respeito, a pureza, a santidade, então, assim como, esse altar, ele era revestido, desses elementos, Cristo, ele é revestido, da pureza, da santidade, do céu, daquela coisa, perfeita, que é do Senhor, então, a madeira, e o ouro, diz respeito, a parte humana, de Cristo, e a parte, celestial, de Cristo, ou seja, a parte divina, de Cristo, se juntando, em um elemento, só, assim, como Cristo, esse altar, ele simboliza, a pessoa, de Cristo, e mais tarde, nós vemos, em Hebreus, que Jesus, é o nosso sumo sacerdote, aquele que está, diante de Deus, entregando, e ministrando, como sumo sacerdote, em nosso favor, esse altar, é o local, onde isso acontecia, esse altar, é um paralelo, de Cristo, na sua pessoa, como sumo sacerdote, e como um altar, perante o Senhor, e seguindo, também ele fará, as duas argolas de ouro, debaixo da sua moldura, está vendo aqui, debaixo da moldura, desse altar, tinha essas argolas, onde, colocava, essas hastes, e é isso que o texto diz, elas servirão, de lugares, para os varais, com que o altar, será levado, ou seja, era a responsabilidade, dos levitas, levarem, esse altar, carregando em seus ombros, porás, o altar, diante do véu, que está junto, da arca do testemunho, bora fazer isso, porás, esse aqui é o véu, rapaz, eu preciso fazer a reforma, nesse tabernáculo, porás, o altar, diante do véu, é isso aqui, que a Bíblia está falando, Arão, queimará, sobre ele, o incenso, das especiarias, cada manhã, quando puser, em ordem, as lâmpadas, Arão, queimará, sobre ele, o incenso, sobre ele, quem? sobre esse altar aqui, o incenso, das especiarias, cada manhã, quando puser, em ordem, as lâmpadas, ou seja, eu também já fiz, um vídeo, sobre essas lâmpadas aqui, que eram acesas, que elas tinham, que ficar acesas, então, era responsabilidade, de Arão, fazer, a queima do altar, de incenso, e manutenção, dessas lâmpadas aqui, dele, e dos seus filhos, seus filhos, faziam, essa parte aqui também, também, quando acender, as lâmpadas, ao pôr do sol, o queimará, esse será, incenso, perpétuo, perante o senhor, pelas vossas, gerações, ou seja, essas lâmpadas, elas eram acesas, também, a noite, elas eram, feitas, a manutenção, de dia, e de noite, e toda vez, que essa manutenção, ela era realizada, o incenso, era queimado aqui, o que Deus está nos ensinando, com essa palavra, gente, a luz, ela é uma clara alusão, a pessoa de Cristo, e o incenso, que era queimado, ele produzia, uma fumaça, que subia, né, essa, fumaça, ela é uma representação, das orações, do povo, e oração, do sacerdote, essa parte, é uma parte, muito fantástica, por quê? E olha que interessante, a Bíblia diz, que Deus, descia, numa nuvem, e falava, entre os querubins, entende? De cima, do propiciatório, tem uma simbologia, enorme, eu já fiz um vídeo, enorme, sobre isso, da Arca da Aliança, vai assisti-la depois, porque eu sei, que vai edificar, sua vida, mas, essa Arca da Aliança, é uma representação, da glória, de Deus, e aqui, eu tenho que lembrar você, que eu sempre procuro, falar isso, o livro do Êxodo, o Tabernáculo, ele tem que ser, entendido, sobre a ótica, de Hebreus, 8, 5, que fala, que todos, esses elementos, eram figura, e sombra, das coisas celestiais, celestiais, então, o que você está vendo aqui, é uma representação, do que existe no céu, do que, o que a Bíblia, está nos dizendo, é que quando, esse sumo sacerdote, fazia, essa manutenção, das lâmpadas, e ele acendia, esse incenso sagrado, perante ao Senhor, e a fumaça subia, é uma representação, do que acontece, no céu, quando eu e você, oramos, você quer ver, olha só, Deus vinha e falava, com Arão aqui, Arão estava do outro lado, do véu, certo, então, essa fumaça subindo, era a oração, a luz, da palavra, de Deus, onde vinha, a revelação, a revelação, de Deus, somente, acontece, a luz, da palavra, de Deus, no canelado, e, prostrado, no altar, do incenso, e o incenso, é a adoração, ao Senhor, e a fumaça, que sobe, é a sua oração, ao Senhor, entende, porque oração, é tão importante, eu queria chegar, nesse ponto, desse vídeo, onde falar para você, que, o diabo, tem, todo o interesse, de evitar, que você ore, de, de falar ao seu coração, que oração, não é importante, não é uma coisa, que você deve fazer, o Senhor, por que isso, deixa, você quer ver, na palavra, ó, eu vou te mostrar, na Bíblia, tá, não é o que o Março, está achando, não, vou te mostrar, isso na Bíblia, abre, em Apocalipse, capítulo 8, e lá, está a revelação, capítulo 8, diz o seguinte, e lembra que eu falei de Hebreus, ainda há pouco, se isso aqui, é uma figura e sombra, das coisas celestiais, a Bíblia, tem que nos revelar, o que que isso significa, e João, viu, e nos conta, Apocalipse 8, quando ele abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, por cerca de meia hora, e viu os sete anjos, que estavam em pé, de antes de Deus, eles foram dados trombetas, veio outro anjo, e pôs junto, ao, altar, que altar, aqui, esse altar aqui, percebe a representação divina, percebe o paralelo que existe, veio um anjo, e pôs-se diante, junto ao altar, junto a esse altar, o que, o que a Bíblia, está querendo dizer, em Apocalipse, ele está nos revelando, o que nós vemos, no tabernáculo, exatamente, a glória de Deus, e tem anjos, diante do trono, do Senhor, como a gente vê aqui, esse anjo, em cima da caliança, como a gente vê, os anjos, no véu, e, esse anjo, aqui, está dizendo aqui, no versículo, veio outro anjo, e pôs-se junto, ao altar, percebe, que tem um altar, desse no céu, tendo um incensário, de ouro, foi lhe dado, muito incenso, para oferecê-lo, com as orações, de todos os santos, sobre, o altar, de ouro, que está, diante, do trono, percebe, exatamente, do que a Bíblia, está falando, esse altar aqui, está, diante do trono, em apocalipse, da mesma forma, no tabernáculo, esse altar aqui, está, diante, da glória, de Deus, representada, no santo dos santos, em cima da arca da aliança, então, quando esse homem, chegava aqui, para ministrar aqui, ele tinha que estar consagrado, ele tinha que ser puro, para lhe entregar, nesse altar, um incenso, sagrado, também, puro, que fosse aceito, por Deus, e o interessante, é que esse incenso, a Bíblia diz, que ele era queimado, o que significa, ser um incenso, queimado, significa, que, as brasas, que existiam, nesse altar, eles eram acesas, pelo fogo, desse altar, ou seja, quem acendia, esse fogo aqui, era o próprio Deus, Deus acendia, esse fogo, e por isso, que não podia parar, nunca, de estar acesa, porque, se não, cara, ia esperar, o fogo de Deus, cair de novo, ninguém ia lá, com o isqueiro, para acender, cara, tinha que ser o fogo, do trono, de Deus, e o que a Bíblia, nos ensina, em Apocalipse, que, desse incensado, sai, do trono, de Deus, sai o fogo, sagrado, de Deus, quantas vezes, em romper, o fogo, dos céus, a Bíblia diz, cara, por que, a toa, da onde, é miraculoso, claro que não, isso vem do trono, de Deus, e a Bíblia, está nos revelando, que esse fogo, era sagrado, o fogo, que acendia, o altar, era sagrado, o incenso, que era trazido aqui, era sagrado, Arão, e os seus filhos, tinham que estar consagrados, separados para um propósito mais elevado, está entendendo o propósito mais elevado? E quando você e eu, nos propomos a estar no altar da adoração, o que diz a Bíblia, é que nós temos que ser consagrados ao Senhor, separados desse mundo, das coisas desse mundo, agora, isso, eram as premissas do Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que, um dia, Jesus veio à terra, né, Jesus um dia, assistia desse trono, tudo que rolava aqui, Jesus via, Jesus via, a metáfora, e ele sabia que aquele animal degolado, um dia, seria ele, Jesus sabia tudo, o que você acha que Deus não sabia, o que você acha que Jesus não sabia, Jesus é Deus, Jesus é, é a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo, e, então, Jesus desce, vem até, o seu povo, e lembra que eu falei no início desse, desse vídeo, as camadas de santidade, você lembra que eu falei no início desse vídeo, que, Deus falou para uma vez, ó, sobe você, seu filho, até um monte e tal, agora, no Novo Testamento, a gente vê Deus, descendo, no monte das minhas aventuranças, ali na Galileia, e o povo com ele sentado, é todo mundo, não tem um sumo sacerdote, não tem, é, aquele que era o supra sumo, diante do povo, aquele que recebia a roupa especial, não tem isso, cara, Jesus estava sentado, e ali, os seus pés estavam naquela multidão, e ali Jesus, na simplicidade das suas palavras, diz a esse povo, e diz a mim, é você hoje, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, então se eu estou falando para você, que esse altar é a pessoa de Cristo, revelado a nós, no tabernáculo, quando você vê Cristo sentado, no monte das bem-aventuranças, você vê um Deus preocupado, e não mais fazer o homem subir, porque não tem o que o homem faça, que seja suficiente, percebe, todo esse sistema de sacrifício, acabou com a morte de Cristo, porque não era suficiente, tinha que matar todo ano, tinha que matar todo dia, tinha que ir todo dia, todo dia, todo dia, quando Jesus veio, ele morreu uma vez só, e ele acabou com todo esse sistema de sacrifício, não era mais necessário, e a gente vê, um Deus preocupado, em ter o seu povo em volta de si, a gente vê um Deus preocupado, em dizer para esse povo, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, lembra que eu falei, ali no salmo 24, quem verá ao Senhor, aquele que é puro de mãos, e aquele que é puro de coração, agora você imagina, você está sentado naquele local, eu tive o privilégio de ir naquele monte um dia, e sentei ali, eu ficava imaginando, o privilégio que deveria ser para aquele povo, ir e se assentar, aos pés de Jesus, agora tem um outro aspecto, que eu quero te mostrar, na vida de Jesus, para terminar esse vídeo, Lucas 10, 38, um trechinho pequenininho, do ex-angélico, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, nome Marta, o recebeu em sua casa, tinha esta uma irmã, chamada Maria, qual assentando-se aos pés, diz Jesus, ouvia a sua palavra, Marta porém andava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se, diz Senhor, não te importa que minha irmã, me deixe servir só, diz-lhe que me ajude, respondeu Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, olha para o cadernáculo, imagina que a gente está falando, desse altar, imagina que esse altar aqui, Jesus Cristo, essa aqui é a casa de Marta e Maria, e Marta estava muito preocupada, em quantos litros de óleo vai precisar para essas lâmpadas, Marta estava preocupada, qual, será que eu tenho suprimentos necessários, para fazer esses pães asmos, Marta estava necessário, eles precisavam varrer aqui, limpar o tabernáculo, tem muita coisa que está precisando ser reformada, o véu caiu, e Maria estava sentada, aos pés de Jesus, nesse altar, e olha que a Bíblia diz, que ela ouvia, a palavra de Jesus, ela ouvia, Maria, assentando-se, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra, lembra que eu falei, que a revelação, de Deus, só acontecia, quando as luzes estavam acesas, e entre a fumaça da adoração, e aí vinha a palavra do Senhor, através da arca da aliança, de cima do propiciatório, está vendo, o lugar santo, na casa de Maria, está vendo essa cena, que está acontecendo aqui na casa de Maria, está acontecendo como se fosse isso aqui, porque o próprio Deus veio, e se assentou na casa dela, e Maria se assentou aos pés, do altar, isso é uma figura, que nós podemos estabelecer, e saltar, na nossa casa, no nosso lar, onde a gente estiver, e o que Deus quer, é que a gente se sente, aos pés dele, o que a Bíblia está nos ensinando, é que Deus não está, eu falei no início desse vídeo, Deus não está preocupado, quantas vezes você vai à igreja, Deus não está preocupado, quantas vezes você quer, você lê a Bíblia, Deus não está preocupado, se você dá o dízimo, se você não dá, Deus não está preocupado, nada disso, Deus está preocupado com o teu coração, Deus está preocupado com a tua vida, Deus está preocupado, se o propósito, mais elevado, que ele tem para a tua vida, vai se concretizar na tua vida, e deixa eu te dizer, depende, muito mais, da tua vontade, de querer conhecer esse Deus, de entrar na presença dele, de querer se assentar aos seus pés, percebe a diferença, que o sumo sacerdote, e os religiosos, da época de Jesus, não entenderam, não entenderam, e não perceberam, que Jesus, o próprio Deus, estava ali, e uma mulher, que talvez, não tivesse uma instrução, ou que não tivesse o acesso, e você percebe, que ela estava sentada, aos pés de Jesus, ouvindo, só ouvindo, só contemplando, a face do Criador, e o tabernáculo, é isso, o estudo da adoração, quer te levar, a esse momento, o estudo da adoração, ele te leva, aos pés de Cristo, para você se derramar, e abrir o teu coração, porque não existe, nada mais precioso, não existe, nada mais elevado, nessa vida, do que você ter, o seu tempo, com Deus, com o Senhor, no silêncio, do teu coração, ou no silêncio, de um cantinho, onde você tiver, é essa palavra, é esse o altar, que Deus quer, que você vista, que Deus quer, que você, invista tempo, que Deus quer, que você, desvende, que Deus deseja, te encontrar, o altar, é um lugar, de encontro, né, sim, você apresenta, a sua oração, você apresenta, as suas razões, mas somente, a luz da palavra, e a revelação, vem, através disso, então, eu peço que, o vídeo de hoje, seja um vídeo, que transforme, a tua vida, íntima com Deus, o silêncio, onde ninguém vê, percebe, ninguém viu, o que acontecia, aqui dentro, cara, a não ser Deus, eu sabia, o que acontecia, aqui dentro, eu gostaria, que esse vídeo, transformasse, a tua experiência, com o Criador, aqui dentro, cara, o que aqui fora, todo mundo vê, cara, o que fora, todo mundo vê, sabe, você bota, uma camiseta de Jesus, está todo mundo vendo, mas como é que está, o teu coração, é aqui, que acontece, a transformação, é nesse altar, onde ninguém vê, a não ser, Deus, Deus te abençoe, que ele, prospere a tua vida, se você foi abençoado, ou abençoada, com esse vídeo, deixe seu comentário, aí embaixo, ajude a disseminar, esse estudo, ajude a espalhar, esse vídeo, é, o sistema do YouTube, ele depende, obviamente, para ser espalhado, quando você clica, no botão de like, então, se isso foi verdade, se esse vídeo, só se esse vídeo, foi verdade para você, faça isso, eu te peço, em nome de Jesus, clica ali, deixa a sua mensagem, escreve sua dúvida, escreve o que Deus falou com você, deixa eu ler, deixa eu ser abençoado também, pelo teu testemunho, e é isso que eu oro, para que Deus, mexa no íntimo, do seu coração, em nome de Jesus, Deus te abençoe, até o próximo,